Ok, vamos então agora para o nosso detalhe, né? No detalhe do reajuste, eu estou mostrando aqui para o usuário o produto e a quantidade, né? No meu detalhe aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o produto, tenho o valor original e o valor do reajuste, tá? Então, eu vou adicionar aqui mais um item, pronto. Nesse item aqui, quantidade, eu vou colocar o valor original. A altura dele é 44, não é isso? Isso, 44, deixa eu colocar esse 44 aqui. E aqui, no texto desse, eu ponho o valor do reajuste. Muito bem. Vou copiar esse cara para cá. Pronto. Eu não tenho um botão excluir, tá? Não existe essa opção. Então, o usuário, no momento que ele escolher o aumentar ou diminuir, apenas os produtos vão aparecer nessa lista aqui e ele pode navegar por eles, tá? Mas, é de fato, eu não vou ter a opção de excluir aqui. Ele não tem a opção de excluir um item que foi reajustado, tá bom? Então, deixa eu tirar esse código daqui. E vou tirar também esse botão daqui, tá? E aqui, ó, o botão salvar e o botão cancelar, eles também não existem no caso, né? Porque o usuário não vai salvar nada, tá? A gente vai processar tudo isso daqui lá no mestre ainda, né? Ele não vai ficar inserindo e excluindo itens aqui, tá bom? Então, vou tirar esse código do botão salvar. Vou tirar esse botão daqui. Vou tirar esse código do botão cancelar. Vou tirar esse botão daqui. Na verdade, eu também vou remover essa aba. Não tem necessidade de ela estar aí. Opa. Acabei removendo todo o tab control. Quero remover apenas uma aba. Deixa eu ver que aba é essa daqui. Essa aqui mesmo. Pronto. Daí, na aba 2. Pronto. A aba 2 são os dados e a aba 1 é a minha lista, né? Perfeito. Vamos para o código. No meu código, eu vou ter o seguinte, ó. Tem que arrumar as vinculações lá na janela mestre também, né? Tem que voltar lá. Pronto. Botão 5 é quando o usuário seleciona um item aqui, né? Quando ele seleciona um item aqui, eu sempre coloco o meu dataset em modo de inserção, né? Mas eu não vou fazer isso, tá? Ah, tá. Isso aqui no caso é o botão 5. É o botão inserir. Eu não vou ter um botão inserir, tá? Então, eu vou tirar esse código. E vou remover o botão 5 daqui. Pronto. Muito bem. O botão 6 é o botão load. Certo. Esse botão load, na verdade, ele vai ser automático, né? Para carregar os dados. Vai selecionar tudo de estoque. Requisição detalhe, onde o ID do estoque, aliás, do estoque reajuste, detalhe, onde o ID do estoque reajuste cabeçalho é igual ao form, Que no caso é o main frm e estoque. E não compras? Ele não conseguiu achar, então deixa eu importar ele para cá. Agora sim Perfeito E desselecionado É isso mesmo que eu quero Ok, esse é o botão load Já a gente vê se a gente vai usar ele mesmo O botão 9 É para pegar o produto Eu não vou precisar disso Embora eu tenha aqui a opção de pegar o produto Eu não preciso disso Vou tirar ele daqui Pronto Quando eu clicar na lista Eu atualizo o produto De acordo com O que está no ID produto Aqui Colocou o ID e o nome do produto Não tem nenhum problema Mas não precisa importar produtos aqui para dentro Tá bom E a minha navegação Aqui dos meus botões Eu vou tirar apenas o botão 5 Muito bem Vamos voltar aqui na nossa tela de cabeçalho Para nós arrumarmos Essa questão da vinculação Deixa eu vir aqui Vinculação dinâmica Vinculação dinâmica Antes disso Esses itens aqui Eu vou colocar apenas A e D A para aumentar D para diminuir Pronto Agora sim Eu venho na minha vinculação dinâmica Daí eu peço para ele Fazer a vinculação para mim Ele já tem a vinculação feita aí Está meia boca Porque está com a Da compra requisição Não quero isso Então deixa eu tirar Esse bind list daqui Deixa eu tirar esse bind source daqui também Pronto Salvo tudo Agora vamos lá Vincular visualmente Vou aqui no wizard Quero vincular um controle com o campo O controle que eu quero vincular Pode ser Deixa eu ver qual é o edit Que eu quero vincular aqui Esse aqui é o edit 3 Que é a data Tá? Então vamos nós Pode ser então o edit 3 Aqui Eu vincular ele com esse cara aqui Que é o meu dataset local Ele está apontando ainda Para requisição Tá? Então deixa eu vir aqui Como ele ainda não entendeu Que esse cara aqui Não é mais requisição É o estoque reajuste de cabeçalho Ativei e desativei ele ali Só para ele reconhecer Tá bom? Vamos voltar aqui Na nossa vinculação dinâmica De novo Edit 3 Agora sim Data do reajuste Finalizei Pronto Tá aqui o meu bind Bind source Que é isso aqui Namelist Não quero isso Tá vinculado aqui Ao meu edit 3 Que é a data Data de reajuste Vamos ver como é Que é o nome dos outros Aqui Percentagem É o edit 4 E o tipo É o combo box Combo box 1 Então vamos nós O porcentagem É o edit 4 Cadê ele? Aqui Porcentagem Edit 4 E o tipo De reajuste É o combo box Item.text Tá? O id do colaborador Eu não posso fazer O vínculo Porque eu estou pegando ele Daquela forma Que você já viu Como é que é Utilizando o lookup E a minha list view A sincronização dela Eu vou sincronizar Com os itens Do meu bind Aqui Como eu fiz Anteriormente Muito bem Aí aqui no nosso item Text Do list view Nós vamos apontar Pode ser Para a data Do reajuste E no detalhe Vamos apontar Para o id Tá? Se você tiver Uma forma De pegar o nome Do colaborador Você pode colocar O nome do colaborador Aí Tá? Eu boto no id dele Mas enfim Mostrando aí O id E a data do reajuste Já está de bom tamanho Né? Pronto Fizemos os nossos Binds aqui Deixa eu salvar Fazer os Binds No reajuste Detalhe Primeiramente Deixa eu clicar Aqui Esse já está Tudo certo Não Tá em compra Requisição Detalhe Né? Pronto Deixa eu tirar Aqui Os Binds Que ele criou Agora sim Vincular dinamicamente Vamos lá Produto É o edit 1 Valor original Edit 2 Valor do reajuste Edit 3 Vamos no wizard Aqui Tá bom? Eu vou pegar o edit 1 Que é o produto Vou vincular Ao Dataset local Ao id Do produto Na verdade Se eu vincular Esse cara aqui Ele vai sempre Colocar o id Do produto Mas eu estou fazendo Aquela busca Para ele colocar O id E o nome Do produto Então não Vou fazer Esse bind Aqui Tá bom? Eu vou vincular O edit 2 Que é o valor Original Edit 2 Com o valor Original Pronto Daí O edit 3 O edit 3 O edit 3 É o valor Do reajuste Eu não vinculo O id Do produto Minha list view Eu sincronizo Com isso aqui No item text Eu coloco O id Do produto E no item Detail Cadê o item Detail Em? Temos que mudar Alguma coisa Lá A list view Para ela apresentar O item Detail Aqui Tá? Bom Enfim Depois você Procura isso Daí Assim como eu fiz Na janela Detalhe Mestre E coloco Na janela Detalhe Também Para aparecer O item Detail No meu caso Aqui eu vou Apenas mostrar O id Do produto Dentro de Item text Tá bom? Perfeito Meus Binds Aqui Também estão Funcionando Vou salvar Isso aqui E Tá quase Pronto Né? A única coisa Que eu tenho Que fazer Aqui Agora É pegar A relação De produtos E começar A inserir Aqui Antes de eu Chamar Essa tela Mas isso Tem que ser Feito Na janela Mestre Tá? Deixa eu Só executar Aqui a A aplicação Para ver Se vai Acontecer Algum Problema Algum Erro Se não A gente Já parte Para essa Próxima Implementação Aí Na Próxima Videoaula Né? Para essa Última Implementação Que é Inserir Os detalhes E Fazer o Reajuste De acordo Com o que O usuário Tá Pedindo Tá selecionando Para aumentar Ou diminuir O Valor Dos produtos Estoque Reajuste Aqui Eu começo Olha Colaborador Próximo Só tem Esse A data 10 Do 10 De 2018 Percentual 10% Próximo Detalhes Aí Deu um erro No ID Colaborador Provavelmente Ele não Inseriu Nada Aqui Pronto Vamos ver Que erro Foi esse E também Já vamos Inserir Os dados De detalhe Na próxima Videoaula Próximo Próximo Próximo